Duas amigas querem fazer coisas de adulto com o mesmo homem, mas as coisas saíram fora de controle. Parte 2 Em uma festa, as amigas disputam para ver quem faz a dança mais sexy para Ryan, mas Megan se empolga e seu vestido acaba caindo no chão. Envergonhados com a situação, eles voltam para o hotel, então Kate e Megan discutem para ver quem vai ficar com Ryan. No dia seguinte, Ryan decide ir à piscina para relaxar, e ambas usam trajes de banho muito sexy para impressionar, mas Megan, ao mergulhar, bate o olho na água e perde sua pose sexy e teve que voltar para o hotel. Na manhã seguinte, Kate e Megan tomam um café, enquanto Ryan está saindo do hotel com suas malas. Então elas correm até ele, e ele fala que vai ter que ir a um casamento, e elas se convidam para ir junto. E a história se desenrola de um jeito que vai surpreender você. Curta o vídeo, comente parte 3 e siga para a continuação.